Boa rapaziada que tá acompanhando esse corte aqui no canal Cortes do Isso Não É Podcast, canal oficial do programa Isso Não É Podcast, então já deixa seu like, deixa sua inscrição, curte e compartilha. Com qual tamanho a chinela? Pode ter 4, 42 Vamos lá, vamos lá, vamos com seriedade, vamos esperar aí a concentração do Maicon aí, esperar a hora dele aí vocês começam a conversar com o Maicon, o pessoal do chat pode mandar pergunta também. Esperar a entidade se apresentar. E aí, boa noite, boa noite pra vocês, boa noite, salve vocês, salve a força de vocês, salve, a gente tá falando com quem? Tá, tá, pode me chamar de Tata. Seja bem-vindo, Tata. Salve, força. Seja bem-vindo, salve. Tata, primeiramente obrigado aí por ter aceitado, conversei com o Maicon e anteriormente ele falou que ia pedir a permissão dos seus mentores, para os seus companheiros aí de jornada. E você foi um dos que se colocou à disposição para aceitar estar aqui com a gente conversando. Eu acho que é uma coisa muito interessante que vai atingir muita gente, também vai chegar a desmistificar um pouco o que as pessoas veem ou pensam sobre entidade, sobre isso que acontece, mas infelizmente ainda acaba sendo muito discriminado, mesmo a gente tendo um mundo tão mais moderno aí do que talvez você pegou com a vida terrena. A gente conversou aqui com o Maicon, queria saber se tem alguma coisa já que você queria falar de cara, passar o recado para alguém, para o pessoal que tá vendo, que tá assistindo agora ou que vai assistir depois, uma palavra para a gente começar esse papo. Olha, eu quero agradecer vocês por permitirem, né, abrir o espaço de vocês, o momento de vocês e tô aqui disposto a auxiliar. As pessoas precisam entender, e é por isso que a gente tá aqui, que a vida terrena é só uma fração dentro da eternidade. E a nossa proposta aqui é mostrar que ela continua, né, que ela tá aqui e a comunicação entre aqui e aí tá cada vez se estreitando mais pra auxiliar a humanidade de sair da ignorância. Como você mesmo disse, tem um... Tá em tempos modernos, mas isso aqui o povo vai descer a lenha, né? E pra você já é normal, não tem nada que afete em relação a essa decelinha, em relação a essa crítica que provavelmente talvez virá por algumas pessoas? Eu não tenho a ver com isso. Bom, quem tem língua eu falo o que quer, filho. Não é? Verdade. Quem tem língua eu falo o que quer, eu não tenho nada com isso.